Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Ei, você, vai dar um pouquinho Isso, você é o labirar Eu quero ver quem é quebra mais gostoso Você ou ela? Começando o bebê do Basta a balança, Morena E o seu? A faela do amor Dance comigo E balançar, balançar, balançar Requebrar, requebrar, requebrar Remexe, balançar, rebola, requebrar Balançar, 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 balançar A sua? Rebola, você pode rebolar Requebrar, você pode requebrar Requebra, requebra, remexe Balançar, 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 balançar E balançar, balançar, balançar E requebrar, requebrar, requebrar Requebrar, requebrar Vamos de novo, de novo A gente fica ali agora, eu sou muito sapinha. Vai que tu vai gravar. Quero ver você dançar. Rebola, você pode rebolar. Requebrar, você pode requebrar. Rebola, rebola, rebola. Balança, 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 balança. E balançar, balançar, balançar. Requebrar, requebrar, requebrar. Requebrar, requebrar, balançar, rebolar. Balança, 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 balançar. Boa, bora, bora, bora Requebrar, requebrar Rebola, rebola, rebola Balança, 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 balança Tá chegando o mestre Sapato, bico, vinho Preto, branco, verniz Uma dama ao seu lado Rainha ou imperatriz As mulheres bem vestidas Em cedapina, pio de ouro Nosso cartão postal E também nosso tesouro E o canto escorriu E rebolar, rebolar, rebolar Balançar, balançar, balançar Balança, balança, balança Balança, balança, balança Rebola, você pode rebolar Requebrar, você pode requebrar Remexe, remexe, balança Rebola, 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 rebola Requebrar, rebola, rebola Requebrar Requebrar Remexe, balança, rebola Requebrar Balança, balança, você pode rebolar Requebra, você pode requebrar Requebra, requebra, remexe Balança, 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 balança Requebrar 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 Requebrar